É isso mesmo, a gente segue aqui com o nosso Tudo de Bom. Tá aqui, gente, 10 hábitos que afetam os dentes, né? Ansiedade, a galera muito estressada, né? Clima difícil, ô gente, ô ano difícil, misericórdia. E aí a galera fica muito nervosa, muito nervosa, botando tudo na boca ali, unha e comida e... Né? Um momento de muita tensão essa... É verdade, exatamente. A boca bem-vinda, Magna. Obrigada. Prazerzão tá aqui, prazer. Bom, realmente, acho que com a pandemia, né? A gente teve um problema, problemas emocionais, né? Que acabaram aí despertando a criação de novos vícios, novos hábitos, né? Sim, sim, sim. Além de exacerbar hábitos que as pessoas já tinham. Então, assim, teve até um estudo, um estudo que saiu há pouco tempo, que aumentaram muitos casos de bruxismo e aí, consequentemente, quebrando os dentes. Muitas pessoas quebraram muitos dentes durante a pandemia. E aí, muita gente também tava com medo de ir ao dentista, aí as coisas foram piorando, enfim. Como que foi esse período, assim, de atendimento na pandemia, né? Vocês conseguiram ver esses aumentos de casos, né? Conseguimos muito. Assim, as pessoas em casa, elas mudam muito também a alimentação, né? Então, fora esses casos de bruxismo, apertamento, as pessoas começaram a apertar muitos dentes por conta de ansiedade mesmo. Muitas pessoas também, ah, vai lá e come, morrou de doce, porque a gente tem que lembrar que cárie é uma doença que é associada com açúcar. Tá? Açúcar e falta de higienização. Então, assim, muito aumentou muito cárie também. Nossa, entendi. E o bruxismo, na verdade, acontece mais quando a pessoa tá dormindo ou não? Pode acontecer a qualquer momento? Não, pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer durante o dia. Durante o dia, posso tá? É, é mais comum a noite, mas também pode tá durante o dia, a gente pode tá travado aqui também. Vamos, antes da gente começar a comentar sobre esses hábitos, né, pro pessoal de casa, vamos falar que indícios que a gente pode perceber de que a gente tá tendo bruxismo, tá cometendo esse ato de ranger os dentes. Assim, a gente pode ter dores, entendeu? Começar a ter um cansaço muscular e aí você percebe, meu Deus, eu tô cansado, começa a doer aqui na articulação, aí quem é casado, eu falo assim, ah, meu marido, minha mulher começou a ranger, começou a fazer zoado. Ah, então pode ser algo que é perceptível, a pessoa também pode chegar e alertar, né? Exatamente. Entendi. Bom, as crianças, né, crianças, tudo bem, a gente entende, você também tem vários mini pacientes, né? É, exatamente. É, então as crianças, elas, acho que cabe, né, os pais orientarem questão de não colocar determinados objetos na boca, né, elas querem morder algumas coisas, isso acaba prejudicando a mastigação, a dentição, enfim, o higiene bucal daquela criança. Eu vou convidar você pra gente até o telão, pra gente conversar e listar esses 10 hábitos aí que podem ser prejudicial, né, pra nossa saúde bucal, que pode trazer problemas, né, e na verdade eu acredito que alguns desses problemas podem até se desenvolver e se tornar problemas até maiores lá na frente, né? Com certeza, com certeza. Então a gente tem que ficar muito ligadinho nesses problemas aí que a gente vai falar. Beleza, vamos começar? Então coloca no telão pra gente, hoje estamos recebendo a Magna Protássio aqui na nossa casa. Vamos lá, a gente começa com esses hábitos aí. Se você aí de casa tem esse hábito, pode levantar aí o dedinho e falar, eu tenho, Iago. Vamos lá, vamos ver quem se identifica, né? Vamos lá, mastigar objetos ou fazer pressão sobre os dentes e a mandíbula, a famosa caneta na boca, né? Oh, caneta na boca é uma beleza pra quebrar um dente. É sério, que as pessoas ficam aqui, ó, mastigando, 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 quando vê, quebra uma lasquinha do dedinho. Aí quebrou só a pontinha. É, só a pontinha. E aí tem que correr pro dentista, não tem como. Entendi. E essa pontinha, de repente, pode quebrar, pode tornar um problema maior. Mais e mais, exatamente. Entendi. Vamos pra mais. Usar os dentes como abridor de embalagem. Ah, gente, isso aí é a praticidade mais doida do mundo. Gente, não dá pra abrir. Pessoal que, ah, garrafa, tem um negocinho pra você abrir a garrafa. Mas nem com os de trás não pode? Nunca no Brasil. Na frente, acho que não dá. Tu quer ter um dente partido? Não tem como. Nos de trás não tem, que são mais fortes? Não, venha. Dente, ó, posterior aqui é pra mastigar, é pra fazer esse movimento, pra mastigação. Nada de abrir coisa. Entendi. Mas não tem nenhum truque com a boca que a gente possa abrir garrafa. Não, né? Tá bom. Por favor. Nada, abridor. Abridor de garrafa é a melhor coisa que tem. Vamos pro próximo. Esse aqui, muita gente tem esse vício aqui, hein? Palitar os dentes. Só que esse aí é um problema sério, porque sangra muito. Tem gente que tem problema com sangramento de gengiva, né? Exatamente, exatamente. A gente tem que lembrar assim. Pô, dente não é pra ser palitado. Você terminou de comer, passe um fio dental. Por favor. Palito, não tá escrito lá na caixinha do palito, é palito de dente. Uso após. Não, não é palito de dente. É um palito pra você pegar petisco. Você tá lá naquela noite, hoje todo mundo tá em casa, mas em família lá. Você vai lá, ah, vou fazer uma noite de queijos e vinhos. Bote o palitinho pro queijo, bote o palitinho pro salaminho, mas não pra colocar em dente. É. Por favor. Eu acho que, na verdade, a questão do palito é uma questão de cultura mesmo. Sim. As pessoas já foram... Sim, exatamente. Acho que é tão comum a gente ver as pessoas palitando os dentes com o palito de dente que o palito, palito de dente, palito, que acaba que vai pegando, né? As pessoas vão achando que é até normal, que aquele produto serve pra isso. Exatamente. Mas não é, né? E talvez, né, quando a pessoa tá ali palitando os dentes, às vezes se torna um vício porque, sei lá, aí tá incomodando, aí tá doendo, aí continua mexendo ali, né? Exatamente. Então continua naquele mesmo movimento. Exato. E o problema que isso pode causar pra nossa gengiva é absurdo. Eu imagino. Entendeu? Você vai, vai machucar. Quais são esses principais problemas, Magna, que podem... Porque a gengiva é uma região da boca muito sensível, né? Sim, sim, sim. Às vezes, quando ela fica inflamada, então, gente, nossa, é horrível. Por favor. Então, assim, quando você vai escovar os dentes com a gengiva inflamada, mas essas pessoas com esse hábito de palitar os dentes, que tipo de problemas elas podem ter com essa cultura, né, relacionados à gengiva? Vamos lá. O que pode acontecer? Você vai lá, tá palitando, você pode ter uma retração gengival, que é quando sua gengiva, ela começa a descer, e aí você pode começar também a perder osso, tá? Osso? É. Nossa, a gente tem dente porque a gente tem osso, tá? Nossos dentes são tão paradinhos porque a gente tem osso. E aí você vai lá, continua naquele hábito, e vai palitando, e vai palitando, e aí você pode prejudicar. Descer o dente. E descer tudo. Exatamente. E aí você pode ter uma exposição de gengiva aqui dos nossos dentes da raiz, dos nossos dentes, é bem complicadinho depois. Bom, vamos lá, seguindo aqui a nossa lista, tem turma, 10 hábitos mais comuns, aqueles hábitos assim que a gente sempre ou faz, ou tem alguém conhecido que faz, alguém da família, vamos lá. 1, 2, 3, a gente tá no quarto agora, que é deixar bebidas e alimentos ácidos na boca. Esse aí, como que funciona? Não tem aquele pessoal que gosta do limãozinho de manhã, pronto. Aquele pessoal, os fitness, os fitness, que gosta do limãozinho com água de manhã, ou então come, come, tudo que bota, bota limão. Tudo que come, bota limão. Entendeu? Ai não, Magna. E aí, por quê? Eu não acredito. Gente, os alimentos ácidos vão destruir o esmalte do nosso dente. Ah, droga. Tu faz isso, Eada. Não, por favor, cara. Olha, eu não vou mentir, gente, você de casa também, pode falar a verdade. Eu gosto de uma comida, uma carninha com limãozinho, né, gente, ou uma calabresa acebolada com uma... Ô, gente, um limãozinho. Mas calma, a gente não tá falando que é pra você cortar tudo. Exato, mas vamos comer com cautela, uma vez ou outra. E assim, uma dica que eu sempre dou, sempre dou quando vai, consulta, falo, como é que é a tua alimentação? É ácida demais? É, ah, eu adoro suco de laranja, tomo todo santo dia, suco de laranja, limonada, tomo aquele limãozinho, o shot de limão de manhã cedo, eu digo, espere pelo menos meia hora pra escovar os seus dentes, porque assim, o ato de escovar é um ato de abrasão, certo? Então assim, se você tá com a sua boca ácida e você pega uma escova com uma pasta que vai lá e escova, você tá destruindo mais ainda, então espera. Então, aguardar um tempinho. Outra coisa que acho que, acredito que não tem aqui na nossa lista, mas o bicarbonato de sódio é ácido? Não, por favor. A pessoa que usa, utiliza esse produto pra escovação, né? Porque há uma cultura de que o bicarbonato de sódio pode deixar os dentes mais brancos. Não, por favor. Pode fazer uma limpeza mais profunda. Não, por favor. Não, é verdade, não vai me dizer isso. Não, não, por favor. Não, 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 não. Não. Pra ficar dente branco, você tem que ir no consultório, fazer um clareamento, bonitinho. Ou você faz um clareamento de consultório, ou você faz um clareamento caseiro supervisionado, que aí é o seu dentista que vai dizer, ah, vamos fazer assim, vai te dar o protocolo todo certinho. Essas coisas caseiras, bicarbonato, carvão ativado, gente, só vai destruir, por favor. Mesmo? Por favor. Vamos pra mais, então, gente. Dez hábitos que afetam os dentes aí podem se transformar em problemas bem maiores, hein, turma? Então, abandonamos o quarto, vamos para o cinco. O quinto hábito, tomar certos medicamentos. Antigamente, antigamente tinha-se aquele, a tetraciclina, certo? Hoje a gente não usa mais, que é o antibiótico. E aí, as crianças antigamente tomavam muito e nasciam depois os dentes permanentes todos manchados, tá? Aí, hoje em dia, existem alguns tratamentos, tratamentos para câncer, alguns medicamentos que você toma, que deixam a boca seca. E aí, essa boca seca, depois você vai ter que fazer um tratamento ou usar uma saliva artificial para que você tenha saliva, porque a saliva, ela ajuda a proteger os nossos dentes, a limpar a nossa boca e deixar tudo bonitinho. Se a gente não tem saliva, a gente tem uma boca muito ácida. Então, é um meio maravilhoso para as bactérias que existem naturalmente na nossa boca para fazerem a festa. Então, assim, a gente precisa ficar bem de olho nessa questão dos medicamentos. E aí, que é importante, né? A gente fazer uma boa escovação antes de dormir. É o momento que a boca está com pouca saliva, né? Exatamente. Olha lá, tá vendo? Olha ali, sabe? Tá vendo, gente? É, e outra, vou logo também quebrar um mito. Antibiótico não dá cárie, tá? Não dá cárie? É, vou falar isso aqui para pais, porque, ó, não se pediatria é minha primeira especialidade. Então, assim, não dá cárie. Não dá cárie. E o que que dá cárie? É açúcar. Então, assim, criança está tomando antibiótico? Gente, higienize a boca da criança, por favor, porque senão... Não precisa ficar... Exatamente. ...te se preocupar com outras coisas. Exatamente. A criança vai lá tomar o antibiótico, mas não pode esquecer de escovar o dente. Então, vamos lá. Ó, gente, a gente não está falando aqui, ai, não pode, não pode, não pode. A gente está falando aqui hábitos que podem, sim, virar um problemão no futuro. Sim, sim. E se você é daquele moço, daquela moça, que faz, sei lá, 5 dos 10, aí, meu amigo, tá difícil. Vamos tentar melhorar aí. Vamos para o sexto, né? Fazer procedimentos estéticos de qualquer jeito. É como a gente falou do bicarbonato e do carvão, né? Exatamente. Pode afetar a gengiva, você pode desgastar os seus dentes desnecessariamente. Então, a gente tem que ficar aí atento. Procedimento estético, vai no dentista. Entendi. Que o dentista vai te dizer o que é melhor para fazer. É, é melhor a gente não se responsabilizar pelos nossos próprios atos nesse sentido. Exatamente. Sete, não restaurar bem o dente após fazer um canal. Olha só, canal. Muita gente faz canal, aí, resolver o meu problema, nunca mais vou no dentista e fica lá com restauração provisória. Não, gente, termine todo o seu tratamento. Não, peraí, calma. Faz o canal. Faz o canal. E aí, depois, você tem que restaurar o dente. Você tem que restabelecer o dente. Mas é logo após o procedimento? Logo após o procedimento. Aí a pessoa, tem gente que abandona? Tem gente que abandona, exatamente. Tem gente que abandona. Então, fica meio que um... Pelo menos, tipo, você for levantar um muro na sua casa e bota a metade do muro. A metade, exatamente. Exatamente. E aí, então, assim, você tem um dente, a gente tá tentando salvar o seu dente. Vamos fazer tudo bonitinho? Vamos salvar tudo? Porque depois você vai ficar com aquele dente quebrado, ele pode quebrar mais ainda. E aí você vai perder um dente. Seu tratamento de canal foi em vão. Perfeito. Então, fazer o canal e fazer a restauração. Vamos pra mais, hein, gente. Dez listinhas que a Magna trouxe pra gente. Estamos no sete. Vamos logo pro oito, pro nove e pro dez. Escovar os dentes com força. Por favor, retração de um demais. Não limpa mais? Não, não limpa mais. Escovação é técnica aqui, ó. Lembra da bola, quando a gente era criança? Porque lavar roupa é... Ah, não. Lavar roupa é na força, mas escova não. Escovar os dentes com força e com aquelas escovas médias e duras, nunca. Não, né? Nunca. Escova tem que ser macia e extramacia. Entendi. Tá? Fumar. Ai, eu fumo. Deixa o dente bem amarelado. Exato. Mancha o dente, deixa o dente amarelado e pode dar problema também de gengiva, tá? Ah, é? É, pode aumentar. Inflamar, né? Inflamar, pode aumentar o acúmulo de tártaro também. Vamos lá, número dez. Alterações hormonais também? Hormonais, sim. Vamos falar de gravidinhas. Ah, a Jéssica, por exemplo. Vamos falar de gravidinhas. As grávidas, elas precisam estar bonitinhas no dentista, porque essas alterações podem também gerar uma inflamação gengival e a gente chama de gengivite gravídica. Entendi. E aí elas precisam estar o tempo todo também. Elas fazem pré-natal no médico, também tem que fazer pré-natal no dentista. Inclusive, a gente já até falou. Vou convidar você pra gente sentar novamente aqui. Obrigado por ter vindo aqui na nossa casa. O bate-papo foi maravilhoso. Também gostei muito. Olha, então, gente, é só uma dica, né? Pra vocês não cometerem esses hábitos. Porque todo mundo quer chegar ali na melhor idade com um dentinho bacana, um sorrisinho bacana. O que eu falo é, gente, a gente tem que cuidar dos nossos dentes. Pra quando a gente estiver lá velhinho com 97 anos, a gente tá com todos os dentes em boca. Hoje a gente não tá mais na geração de perder dente. Tá aí. Seu Instagram é arroba magna... Magna Protássio. Protássio. Tá aí. Jéssica, é com você.